Até descarregar o tambor Até apagar a luz de oiô Atira a primeira, atira a segunda, ia, ia Até descarregar o tambor Até apagar a luz Atira a segunda, ia, 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 ia Atirador quando compra a vingança alheia Tem que ter veneno na veia Tem que saber andar no chão de navalha Atirador tarda, mas não falha Atirador não tem gol quando atira Atirador é o duplet da ira Ele só sabe o nome, só viu o retrador A massa é doce, é mais barato Atira a primeira, atira a segunda, ia, ia Até descarregar o tambor Até apagar a luz de oiô Até nunca mais já vim Atira a primeira, atira a segunda, ia, ia Até descarregar o tambor Até apagar a luz de oiô Até descarregar o tambor Atira a segunda, ia, 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 ia Atirador, quando compra a minha saia Tem que ter veneno na veia Tem que saber andar no chão, onde na vália Atirador, tarde, o pai não falha Atirador, não tem dor, não batira Atirador é o dupleto aí Ele só sobe o nome, sobe o retrato A massa é rosa, é mais para a parte A primeira, atira a segunda, ia, ia Até descarregar o tambor Até apagar a luz de oiô Atirar a primeira, atira a segunda, ia, ia Até descarregar o tambor Até apagar a luz de oiô Atirar a primeira, atira a segunda, ia, ia Até descarregar o tambor Até apagar a luz de oiô Atirar a primeira, atira a segunda, ia, ia Até descarregar o tambor Até apagar a luz Atirar a segunda, ia, 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 ia Amém.